O que está com a gente aqui é o Diego Loureiro, goleiro do Botafogo, está ao vivo com a gente aqui. Prazer tê-lo aqui, Diego. Parabéns aí pelo título, hein? Prazer tê-lo aqui. Além da reafirmação do Botafogo no cenário nacional, o Botafogo volta para a primeira divisão, avança três fases da Copa do Brasil do ano que vem, ou seja, ele vai entrar na mesma fase que hoje já tem o Flamengo lá na Copa do Brasil. Foi um ano também pra que você se afirmasse como jogador profissional, no time do Botafogo. Um ano muito bom pra você também, né Diego? Com certeza, acho que foi um ano bom pra todos no clube. Poder vivenciar tudo o que a gente venceu, colocar o Botafogo de volta no lugar que ele merece. Foi uma briga constante ali do início ao fim. A gente está muito feliz com tudo o que está acontecendo. Ok, Ronaldo, quer falar? Vamos lá, Renê também. Olha bem, o Diego, eu parabenizo você pelas suas atuações. Apesar de jovem, todo mundo tinha uns aí falando que tem que contratar, não precisa contratar goleiro nenhum, tem ele aí, ó. Que terminou o ano como titular do time do Botafogo e não é fato. Você tem uma semana muito importante, muito importante. Todos os ingressos já foram vendidos pro jogo entre Botafogo e Guarani. Então, a torcida quer festa. Festa que eu digo é dentro do campo pra ganhar. Com o troféu, inclusive. Vai ganhar a taça, vai ganhar essa coisa toda. Agora, você acha que essa semana vai ser uma semana de refresco? Ou seja, o Botafogo já é campeão, vamos devagar. Em vez de fazer uma hora e meia de treinamento, vamos fazer só meia hora ou tem que ralar mesmo? A gente tem que continuar trabalhando. O campeonato ainda não acabou. Lógico que a pressão agora é diferente. Mas a gente tem que continuar trabalhando porque o campeonato ainda acabou e três pontos é três pontos. Conquisição é concisição. A gente tem que atrapalhar todos os jogos. Professor René. Primeiro, parabéns. Suas atuações foram excelentes. Ontem não foi um jogo fácil, não. Você fez algumas defesas muito boas. Quais são os aprendizados que você tem tirado treinando com o Gatito? Treinar com o Gatito é sempre importante pra qualquer atleta. Pelo nível dele, goleiro de seleção, pela experiência. Isso com certeza te faz crescer. Eu procuro tirar o máximo dele do ser dono, mas ele tem sempre conversado comigo. Me explicando sobre algumas coisas que são possíveis fazer dentro do jogo, que é possível melhorar. Isso é muito importante. Ele é pra mim que eu sou novo. Então eu fico muito feliz em poder vivenciar e trabalhar com ele de todos os dias. Nós recebemos uma imagem do seu pai abraçando o Flávio Tênis. A gente podia até botar essa imagem. Como é que você viu essa emoção aí do seu pai? Agradecendo ao treinador de goleiros do Botafogo, né? Por ter acreditado em você, por ter dado essa oportunidade a você. Momento de muita emoção ali dos dois. A gente ia até ver que o Flávio também, né? Foi naquele jogo do Engenhão esse, daquele do Acesso, né? Aqui no Milton Santos. Foi naquele Engenhão. É, foi naquele jogo do Acesso aqui no Milton Santos. Como é que você viu isso, hein, Diego? Foi no jogo do Acesso lá no Milton Santos, né? A nossa família às vezes sofre até mais do que a gente com relação às críticas. O futebol a gente sofre aqui todos os dias, é normal. A gente tá acostumado a isso. A gente trabalha o nosso psicológico pra isso. Mas às vezes a nossa família não tá acostumada. Então eles acabam sofrendo bastante com tudo que eles veem. Então acho que esse foi o momento ali de... De ele tá tirando o peso ali das costas. Foi uma forma dele agradecer ao Flávio por tudo que ele fez por mim. Por acreditar em mim. Me dá a oportunidade de seguir jogando no Botafogo. Que é um clube que a gente tem muito carinho por tudo que fez por mim. Então eu fiquei emocionado também vendo esse vídeo. Creio que foi uma coisa bem sincera ali dos dois. É muito bonito ver esse companheirismo entre família e a comissão técnica e os jogadores. É sempre obrigado. É claro, Diego, que você precisou passar também por esse período de afirmação, né? Como titular, pra transmitir confiança. E se você não tiver esse apoio de quem te treina, de quem tá do teu lado e acredita no teu potencial, fica difícil até nos momentos difíceis que aconteceram. Você sabe disso. No início da sua efetivação como goleiro titular. Essa oscilação é normal também. O importante é que fecha o ano dando a confiança, dando a alegria ao torcedor do Botafogo. Professor René. Não, até pra justificar esse abraço, porque quando ele entrou, o Douglas não tava mal. Deve ter sido uma decisão mesmo do treinador de goleiro chegar pro treinador e dizer assim, olha, este aqui tá no melhor momento, esse aqui tem um futuro um pouquinho melhor pra nossa competição. Porque até nós aqui ficamos assim, por que a troca do goleiro? Então, justifica-se mesmo o abraço do teu pai no Flávio. Com certeza, o Douglas também é um cara que trabalha bastante. Ele não tava num momento ruim. E a gente tem uma competição interna muito saudável ali, muita parceria entre os goleiros. A gente, lógico que todo mundo quer jogar, mas a gente não tem essa vaidade. O Douglas sempre que é possível, ele tá ali me apoiando, comemorando comigo. Ontem ele foi um dos primeiros a chegar lá pra me abraçar, depois do título. Quando a gente confirmou o acesso, ele foi um dos primeiros a chegar e me abraçar. Então, a gente não tem muito essa vaidade. A gente trabalha junto todos os dias pra dar uma galera pro Botafogo. E eu creio que assim fica um ambiente mais saudável, fica um ambiente mais leve. E aí a gente consegue grandes coisas, por isso que o Botafogo tá no lugar que tá. Que é um grupo sem vaidade. O detalhe é o seguinte. Ô Diego, você acha que a ascensão do Botafogo, que foi um pouco antes da metade da competição, a ascensão deve-se ao fato da mudança de treinador? Foi fundamental isso? Eu acho que não só da mudança de treinador, mas da nossa mudança de atitude. A gente teve algumas reuniões que a gente impôs que a gente tinha que mudar a nossa atitude. Porque do jeito que a gente tava levando as coisas, não ia dar certo. Então, a gente teve que mudar a nossa atitude. E o Anderson chegou, pôde nos ajudar. Hoje é dele de trabalho, o grupo abraçou bastante o jeito dele, a forma dele jogar e tudo. E acho que sem isso também, acho que isso foi um fator determinante ali pra gente. A chegada do Anderson e o entendimento do grupo no momento certo ali. Sua situação com o Botafogo, você tem contrato, precisa passar por um processo de renovação, ou jogador da casa, fala um pouco da sua situação com o Botafogo. Eu tenho contrato com o Botafogo até 2024, né? Espero concluir meu contrato todo aqui. Espero que possa renovar, se for da vontade da diretoria mais à frente. É um clube que eu tenho muito carinho, um clube que me deu as formas pro cenário nacional. E que sempre acreditou em mim. Eu jogo aqui desde criança, saí e voltei. Então, o clube que eu tenho muito carinho e faço o meu melhor todos os dias. Fico feliz em estar participando dessa reconstrução. Espero que o Botafogo esteja o mais rápido possível no lugar que ele merece, que é a disputa por aqui. E é isso que importa. Bom, que venha o Gatito, que você está pronto para brigar por essa camisa número um do Botafogo no ano que vem. É isso? Ah, com certeza. Eu e o Gatito, a gente tem uma amizade extra-campo ali também muito importante. A gente, como Douglas, ali também a gente tem muita essa vaidade. Quem joga, quem joga. Ele fica muito feliz com as minhas conquistas. Ele me manda mensagem. Quando eu precisei, ele me mandou mensagem. Em momentos difíceis. Então, ele é um cara muito importante pro clube. Se ele precisar voltar a jogar, a gente confia nele. Espero que em breve ele já esteja em campo também pra nos ajudar. Que a gente saiba da qualidade que ele tem, da importância do clube. Não só pra gente, mas como pro clube. Tá bom. Eu vou mandar os kits pra você, pra você jantar na Toca da Traída por nossa conta, com a sua esposa, com a sua família aí. Vou mandar lá da churrascaria Tourão pra você também. O que que é? Eu não ouvi o que você falou aí. Fala com a esposa dele. Ele falou com a esposa. Bocão à vista. Bocão à vista, né? Vou mandar da Tourão, lá na Praça do Oda, a churrascaria pra você também. Vamos entregar na tua casa aí um delivery, né? Do camarão, com um negócio bem bacana. A gente entrega pra vocês jantarem aí. Vamos mandar o vinho com o azeite Olaive pra você. O vinho S3 com azeite Olaive. Tem mais coisa, os kits aqui eu vou mandar. Só não vou mandar o Ronaldo, porque o Ronaldo é chato pra cacete. Mas o resto a gente vai mandar pra você. Vai como presente, tá bom? Prazer tê-lo aqui, tá bom? Obrigado aí pelo carinho aí. Eu vou te pedir esse comentário pra você ver. Valeu. Parabéns aí pelo título, pelo Botafogo aí. Tá aí o Diego Loureiro, goleiro do Botafogo. E que passou por esse processo, que a gente tem que dizer, garoto, né? Quer dizer, que passou por esse processo de afirmação, né, que é o Ronaldo? Oscilou no início, que é normal. Você já é jogado as feras aqui. Dá uma oscilada importante. Que a continuidade foi com que ele também pegasse confiança. E o time nele e ele no time, não é verdade? Não é isso, professor? Não é assim que funciona? Ele veio da base. Então, ele é um menino. O Gatito não joga desde setembro do ano retrasado. Ano retrasado ou passado. Ele não joga há algum tempo. E o menino entrou numa situação, eu não digo desesperadora, mas que o Botafogo tinha que crescer na competição. E o goleiro tem que ir bem. E o goleiro, até que o Renê falou, estava bem no time do Botafogo. Douglas, né? É, Douglas. Estava bem. Aí o garoto tomou conta da posição. O fundamental também, que nós esquecemos até... Ele ia falar, mas ele passou desapercebido. O fundamental é ele, como goleiro jovem, ter apoio do grupo. Se o grupo apoia ele, dá força pra ele, Edilson, ele vai longe. Ele vai longe. Que potencial tem. O goleiro acima é o seguinte. A voz do goleiro tem que passar confiança. O goleiro, ele diz, tranquilo, todo mundo para e sabe que é dele. Agora, se você não confia no goleiro, amigo, é um caos. É um bate-cabeça. E você acha que ele conquistou essa confiança, então? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E aí, tá comigo. O cara não deixa bater de longe. Tem goleiro que para raio de gol, né? O cara bate sem intenção, a bola pega e entra. Já tem outros goleiros que você pode bater, né? E eu sempre digo para os goleiros o seguinte. Goleiro que pega bem, é bom goleiro, é para clube mediano, que pega as bolas fáceis. Quem pega as bolas difíceis é para goleiro grande, para time grande. Isso é... Eu sempre falo para os goleiros, ah, eu defendi essa, aquela não dava. Bom, se aquela não dava, amigo, e você diz que não dá, não dá para ser goleiro aqui, não. Porque goleiro de time grande, ele todas tem que dar para ele. Algumas entram? Algumas entram, não tem jeito. Mas ele tem que acreditar em todas elas. E gostei muito da como ele fala, como ele falou do gatito, muito legal. Porque é isso mesmo, o gatito é o gatito, pô. A hora que ele estiver pronto, é o homem do time, pô.